E aí galera, aqui quem fala é o Dali Shumbo, tô aqui pra mais um vídeo no canal E desta vez voltando aqui com o Like HN junto aqui com meu parceiro Gutz Bezek, fala aí Gutz Opa, seres humanos, tudo bom? Galera, a gente vai tá aqui fazendo um bagulho bem da hora aqui hoje, tá? Deixa eu só até lá pra Genshai comprar um Um bagulho aqui A gente vai fazer um X1zinho ali pra gente mostrar a classe Esse vídeo vai sair em dois canais, tá? Pra vocês ficarem bem espertos, vai sair no canal do Gutz E no meu canal, eu vou tá colocando o canal nele na descrição Aqui, por favor, vocês entram e deixam o Like, dá aquele feedback maroto pra ele lá Que já que a gente tá com essa parceria aqui Vamos ajudar os dois canais pra os dois ficar fotinho Mostrar uns vídeos de Aika pra vocês, beleza? Então galera, eu vou dar um corte aqui e a gente já volta já duelando lá em Ursula, mano O bagulho vai ser novo, daqui a pouco a gente já tô de volta Salve, galerinha massa, tudo bom? E vou falar com vocês aqui, o Gutz é o Berserk, tá certo? Estou aqui com o meu colega aqui, Dali Chumbo É nóis! Estou trazendo aí um vídeo novo aí, tá certo? Dali Chumbo, fala um pouco aí sobre o seu canal O que seu canal tá fazendo aí de bom para nós aí E aí galera, aqui é o Dali Chumbo Pra quem já tá assistindo esse vídeo pela minha visão Eu já comecei fazendo a intro Pra quem tá vendo na visão do Gutz Aos inscritos deles, eu quero saudar eles com uma boa noite Que agora que a gente tá gravando são 10 horas Meu canal, ele traz conteúdo complexo sobre Aika e alguns outros tipos de jogos, mano Então, eu curto trazer esses assuntos igual você me proporcionou Que é explicar as classes, negócio de up, frag, essas coisas assim Pra ajudar os amiguinhos a jogar e se divertir com o game Pode crer? É, é tipo... No requisito gameplay, vamos dizer assim Isso aí, gameplay Isso mesmo O que a gente vai fazer aqui é como se fosse... Como se fosse não, é uma gameplay de introdução de classe A gente vai falar um pouco da dificuldade que a classe tem E um... Falar um pouco também das vantagens que a classe tem, certo? Como qualquer outra classe, ela tem suas vantagens e suas desvantagens Esse vídeo não é pra criticar a classe Mas sim pra gente poder conhecer um pouco o mundo do Aika, certo? Conhecer esse mundo devasto que ele é E vamos pra... Pro... Vamos pro... Pro que interessa aí Que é o melhor que a gente faz Cara, é... Chumbo É um prazer Pra você aqui nesse vídeo, tá certo? Pô, rapaz, eu que agradeço, mano É um prazer meu também estar participando num vídeo também Que vai estar lá no seu canal, tá certo? E, cara, dá uma explicação do ATT pra nós aí Pra gente poder se assalentar aí Depois eu dou uma explicação sobre o meu personagem Pode crer, mano Pode crer Começando pelo ATT Queria explicar que ATT Como no jogo as classes são acompanhadas entre o sexo masculino e o feminino O ATT vem da classe Scorer São os snipers Vamos supor que os assassinos do game Junto com ele vem a Dual Que também é um char muito squish O que seria squish? Ele distribui muito dano Mas também leva muito dano Então o ATT... Pra saber jogar de ATT O cara tem que saber se posicionar principalmente E saber em quem ele pode distribuir a maioria dos danos E quem ele pode se lascar, sim Vamos supor... Eu vou falar um pouco sobre as skills do ATT As skills que eu particularmente uso e prefiro Tá certo? A skill que, tipo... Vamos supor, sim Que eu ia começar um combo no Berserk agora E eu ia vir invi Primeira coisa Porque eu ia estar seguindo ele invi Pra saber que ele não ia bater 75 E bloquear os meus ataques Eu ia vir invi E ia usar a skill chamada Ghost Stance Essa skill, ela... Manda um ataque físico pra ele De 2.225 E causa uma invisibilidade de 6 segundos Onde eu posso distribuir ataques nele Sem que ele me veja E sem que eu saia do Inve, entendeu? Só que qualquer ataque que ele der em área E pegar em mim Eu sou revelado automaticamente Então essa skill aqui Ela é prioritária pra você começar um... Vamos supor que você vai começar um combo nele Ela é prioritária Se dá o Ghost Stance, manda Stun Dá os padrãozinhos se precisar Manda 7.1, manda 7.5 É... Outra skill que... Olha lá, já tá arrebentando a santinha dele O cara é vida louca mesmo Outra skill que eu acho que é muito top, velho Que é uma skill que o ATT... O povo fala que o ATT é roubado Porque ele bate em Inve E uma skill que eu acho que é muito boa pra ATT É a visão curada O que é a visão curada? Ela ignora o bloc do Wario Ignora o bloc da Dual Se o cara bater o bloc ali E você tiver sem a visão curada Você vai bater nele E vai dar um misto Às vezes você chega direto com o Stun nele E você não vai conseguir Interferir o dano nele E stunar ele pra você poder Matá-lo, entendeu? Então vou citando que essa visão curada aqui É uma coisa que ajuda Dentre outras skills Que tem a 7.1 Que ela dá um dano bom Não chega a ser absurdo Mas chega a ser um dano bom E te ajuda também a recuperar O seu HP E tem a 7.5 Que como os atiradores em game são chamados De mono-hit Que ela tem uma certa probabilidade de duplar Através, como vocês podem ver aqui Eu tenho 13 aqui Porque meus itens estão meio que desinspirados Eu tenho 13 de duplo Essa skill ela age em cima do meu duplo Então quanto mais duplo eu tiver Mais a possibilidade de eu dar duplo crítico Em cima do personagem E bater mais em cima dele Entendeu? Desculpa, eu tô engasgada Isso, essa skill é chamada de mono-hit Fora que o ATT também depende muito de bugs padrões Bug skill E você nunca ficar parado perto de um player Você mata e corre E se você perdeu o seu predador Que eu vou falar daqui a pouco Você puxa o Eevee muito rápido E tipo Sempre pegar os caras que estão mais distantes da PT Entendeu? Pra você nunca ser boostado muito rapidamente Se quiser falar alguma coisa sobre o Wario Depois eu explico sobre o Predador Antes de a gente dar alguns golpes aí Beleza Foi bem explicado aí Como você me falou aí Sobre a classe do ATT É como eu falei Como é um jogo de WR É uma classe onde Ele é um personagem híbrido Ele tanca Mas também bate Mas também Devido a esses Esses maiores momentos Que tá acontecendo dentro do jogo Eu estou vendo muito o WR Deixando de jogar Jogar na sua classe Pra migrar pra uma classe assassina Pra ele ter uma classe É Uma classe que joga mais Mais furtivo Que aparece ali Já mata e sai fora Ligado? Como é a visão do ATT E da pistoleira Então eu vou Vou falar aqui Sobre o meu personagem O meu personagem É o É um Warrior Começa como Warrior Depois sobe pra classe Chamada Berserk Ele é uma classe onde Ele tem um bom escape Também Vamos dizer assim Ele tem um bom desabro Mas também tem um bom escape Que foi É O 75 Onde Ele aumenta É A chance De você não Na verdade Não aumenta a chance Na verdade Ele te deixa imune a stun Na categoria vermelha Porque são duas categorias São categoria roxa E categoria vermelha Todo stun Que for categoria vermelha Ele não pega Então A única classe Que pode stunar ele Realmente Nesse Nesse Dessa forma Que só é A pistoleira Que é Onde ela tem O stun roxo Aquele roxuzinho Lá O stun da pra caralho E de 75 Não tem essa Não escapa E A cleric Também debufando ele O que eu acho Mais Mais apelão No WR É o Block Muita gente pode dizer Que o Block Não é apelão Mas o Block É muito apelão Certo No meu ver O Block Não é muito apelão Porque ele Tipo Ele pode Te salvar De uma coisa Que pouco Não pode Se salvar Que é do mundo Do ATT Claro Se ele não tiver De visão apurada Porque aí Ele vai jogar O 75 E se pegar Se pegar Em cima do Block Véi GG Não vai morrer Tá ligado A segunda O segundo O segundo ataque Que eu acho Mais forte Do 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 WR É a pancada de sangue Porque ela Ela é baseada De acordo Com o HP Do personagem Aonde ele vai conseguir Ter uma Ter um Um bom dano Passivo Passando aí Na apresentação física Bem Bem grande mesmo O O terceiro E não Não ficando Por último Mas não Ele não seja Bom Que é o oivo Cara Esse poder Aqui Véio Você tem Uma série Dentro do lado Para lhe dar Uns Buffs De libertar Para te dar De deixar Não te prender Te libertar Cara Você não vai morrer Véio Você vai ficar Imortal Certo E não Por último Mas melhor Também Os Disabler Que ele tem Que é o Resoluto Os Estum Tá certo Essa é a parte Que eu acho Mais apelativa No WR Que é onde Ele tem Muito Disabler Graças Meu Com Deus Se ele não tivesse Disabler Seria uma classe Que seria Vamos dizer Assim Meio Que inútil Dentro do jogo Se ele não tivesse Uma Grande Uma Grande Uma Grande Devastação Disabler Porque Tipo assim Eu vou sair da guild Aqui Vamos começar Já a brincar Aqui Bota teu set Aí Bruno Não Não Tirei Quando Tocou Sete Level Aqui Sai daqui Da guild Aqui Ó Meu Resoluto Vai bater Quantas vezes Nele Uma Já pro lado Quantas vezes Três Quatro Cinco Opa Foi cinco Seis Vê se vai pra set Não Não Uma coisa Se esqueceu Acho que De comentar Que A Skill Sete Cinco Do Do Wario Também Ela é Cancelada Através Do Resoluto Se o Wario Tomar Resoluto Ele Também Vai Vai Ficar Estunado Por Um Certo Tempo É Verdade Na Verdade Porque O Resoluto É Um Disabler Ele É Você Não Conseguir Atacar Tá Ligado Eu Particularmente Eu Deio Resoluto Pelo Fato Seguinte As Vezes Você O Resoluto Bug Em Você E Você Parece Que Você Pode Atacar O Cara Mas Não Consegue Tá Ligado Deixa De Dá Uma Afinção Na Moral Isso A Pessoa Fica Meio Meio Que Desesperado Para Atacar E Não Consegue Vai Para Acá Outra Outra Outro Outra Coisa Bem É O Fia Cara Olha Esse Fia É 12 Segundo É 12 Segundo É 12 Segundo Mas Como Eu Tô Falando Fica Em V Sem Pra Sem Pra Fica Vivem Sem Pronto Vai Vem Vamo Dizer Assim Vamo Aqui Vem Vem Cá Eu Beleza Eu sou Um Cara Tô Quero Tô No PVP Lá Em Cima Lá Tá Lá Vou Botar Aqui Um Porta Do Sete Provincialmente Mais Velo Tô Chegando Aí Tá Ligado O ATT Tá IVE Ele Vai Me Dar O Que Pá Opa Bateu 9k Valeu Já Olha Estudou Aí É Só bater Apreta Do E Continuar Isso Continuar Batendo A maioria Dos ATT Que Eu Vejo Jogando Agora Aqui Nesse H&M Aqui Vé Isso É Muito Burro Desculpa Eu falo Dessa Forma Porque Vé Porque Assim Ele Bate Para Aqui Tá Ligado E Fica Aqui Não Sai Tá Ligado Ele Fica Batendo Aí E Fora Também Que Eu Tenho Um De 14 Reais Mas Eu Sei Configurar Ele De Uma Fórmula Fica Top Vé Depois Eu Vou Escutar Bem Onde Que Vem O Tiro Fica Muito Top Então É É Onde Vem Tiro E Beleza Vem Usa Pratador Aqui Tá Ligado E Fica Pá Pá Misturando Não Consegue Matar O Vem Aqui Jogo Pá Pá Revelo Ele O O Acontece Os Caras Reclamam Reclamam Porque Eu revelei E Acha Que Tá Usando Alguma Coisa Invisita Mas Uma Coisa Que Eu Acho Que A Apelona No 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 TNT Eu Acho Que É Mais Apelona De Tudo Mais Apelona Do Que O Pratador Mais Apelona Do Que O Visão Apurada É É Bem Complicado De Lidar Pelo Fato De Ele Ignorar A Única Coisa Que Ele Ignora É A Bolha Da Templar Então Tipo Até Santa Resistência A Stun Então Quando A TT Tá Por Exemplo Igual Eu Tô Aqui Sem Bus Sem Visão Curada No Caso Se Chegar Nessa Santa Aqui É Porque A Santa Essa Aqui Tá Com 65 Vai Tá Com Vai Atacar Matar Alguma Santa Tipo Vou Tentar Buffar A Curada Aqui Ver Se Eu Consegui Acertar Um Stun Você Manda Stun É Mais Fácil De Acertar Deu 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 Existência Agora Pegou Você Viu Já Estunou Quando Você Tá Quando Você Tá Sem Às Vezes Você Tá No Invy Você Usa O Stun Só Tem 2 Tipos De Stun Um Ele Dá Invy Um Ele Dá Normal Às Vezes Você Usa Os Dois Stun Você Sem A Visão Curada Você Não Consegue Estunar Santa Acaba Que Você Tem Que Atir Na Perna Às Vezes Ela Fica Se Curando E É Saci E Os Disable Do ATT O Único Que É Aí Vai Do Cara Que Sabe Bugar Padrão Do Cara Que Conhece Skill Essas Coisas Entendeu É Isso Eu Tava Vendo Também Mas Mudando Para Um Papo Polêmico Assim Não é Falando Porque Quase Todas As Padrão Já Usa Um Maco Tá Ligado Eu Vou Tentar Mostrar Aqui O meu Mouse Para Que Ninguém Fala Pô Cara Tu Usa Maco Eu Uso Um Mouse Bom Muito Bom Olha Que Pessoal Esse Mouse Aqui Ele Me Dá Uma Como Se Chama Uma Mobilidade Melhor No PVP Pois Ele Ter Esses Botões Aqui No Lateral E Poder Ele Aumentar A Sensibilidade Ele Aumenta Sensibilidade Então Me Ajuda Muito Assaltar Minhas Esquilo E Bugar Tem Gente Que Chegou No Meu Vídeo Como Já Fale Outro Vídeo Que Eu Uso Macro Não É Macro Velho Tipo Assim Depende Porque Existe Um Macro Aonde Ele Vai Eliminar Eliminar Ações Ações Do Jogo Aonde O GM Vai Verificar De Acordo Com Os Antigos Programas Anti-hack E Existe Um Macro Aonde Ele Vai Fazer Ação Por Você Certo Rodolfo Sim Esse No Caso Esse Macro Onde Que Ele Elimina Ações Do Seu Personagem Onde Seu Personagem Vira Uma Coisa Praticamente Automático É Chamada De Nonimation Caso Que Você Só Só Da Tab Ele Faz Aqui Tipo Se Tiver Com Skill Programado Ele Vai Soltar Na Que Infinita Então Ele Copia Skill E Começa A Soltar E Seria Tax Já O Macro Não É O Macro Você Clica de recarga do padrão então pra quem usa pateteu dual vai bater um padrão um pouco mais rápido do que que era que usa dragon igual eu tipo o drago o drago porque eu gosto do dano do dano entre na ação do crítico e do dano crítico ele dá eu prefiro isso então o quem usa gorgon vai vai bater um pouco mais rápido no padrão pelo fato do resfriamento que ela dá isso então é falando também um pouco sobre seus eu uso a saúde de redução de cooldown porque eu quero uma mobilidade maior dentro do jogo certo mas a sou dragon também o wr tem muita gente tá usando ficando bem apelona fica bem forte eu vou voltar pra ele tá certo fica livre tá bom aí eu vou chegar aí vou ver se eu consigo fazer alguma coisa pode crer eu tava no 75 vou procurar por aqui com certeza não tá aqui e eu peguei peguei o teste errado peguei o teste errado não mata não ah velho detonar só matou foi mal é na verdade agora já aproveitar que ele morreu eu ia falar alguma coisa eu bati o predador vocês viram que eu vi que tava do outro lado eu bati o predador no lugar estratégico tá eu errei o 79 bati o 79 de manação não era para ter matado mais ali eu só decidi usar só o padrão porque eu poderia dar 71 e buscar ele mais rápido dando 75 que só tava de 75 então ia pegar eu tô de acurada e outra coisa se eu não matasse ele vocês podem ver que hora que eu eu bati o envi certo e bateu o predador o meu predador ele reseta o cooldown do meu envi então se eu não conseguir matar ele eu posso muito bem bater o meu envi correr e vai lá embora entendeu aí ele não vai ele não vai conseguir matar e eu vou conseguir sobreviver ou eu mato ele e por exemplo chega pt dele para salvar ele eu termino de matar ele bato mim ficou para que eu pegar mais um player desprevenido se eu ver que eu não vou conseguir empapete eu mato outro player sai é uma forma da tt jogar safe e continuar formando às vezes com o predador você leva cinco vezes com o predador se leva dois vezes com o predador você não consegue levar nenhum depende da classe que você vai bater de frente depende do player que você vai bater de frente e sabe jogar ou não e do set que o cara tá como o jogo não é um jogo vamos supor que todo mundo usa a mesma coisa um jogo meio peito um cara pode ser mais refinado do que o outro entendeu isso é verdade lembrando que no começo a gente jogava a gente começou a jogar aqui no micah de seco da n ele e eu jogava com o set do set do cinco cinco tá ligado mas como como eu já era um cara que sabia já bem jogar eu pegava o cara com honra do meia cinco já 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 tava liberado nessa época era um capo setenta eu pegava o cara com honra assim bem refinado e matava mas demorava demorava pra caralho mas matava mas era porque eu combava muitas vezes tá ligado eu conseguia combar muita skill aí então eu conseguia matar então eu vou mostrar um pouco aqui do que o personagem é capaz de fazer ligado é o meu personagem o meu personagem eu posso tanto estudar né como eu mostrei lá depois de estudar eu posso soltar um jogador na fia se for definindo do 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 a do a se eu tiver se eu tiver contra uma raid né o que acontece eu cheguei aqui no cara eu joguei eu joguei o fio eu me desimparar mesmo pra caralho e se eu tiver um wr na pt eu dou resolu porque ele vai tá com 75 né dependendo e depois pancadas de sangue para eliminar o personagem isso também varia de acordo com o que que acontece né o que que acontece dentro da do dentro da como se chama da teamfight na casa né dentro da teamfight igual tipo o ario o ario é uma classe muito boa para você dar de frente com pt ainda mais se tiver com santa a tt nesse cap 80 se ele tiver de frente com o pt pra ele limpar é difícil agora já o ario não o ario ele solta escama as skills em área lá ele acaba limpando todo mundo a pt fácil ainda mais se tiver com santa se ele ganha um esplendor então é mesma coisa que você pedir para correr pelo menos eu até quando eu vejo um ario de esplendor invadindo a minha teamfight ou eu bato o predador e limpo quem tá perto ou eu pego e como eu já falo já visto o corpo que eu não vou ficar batendo de frente com o cara escamando um skill no cara à toa tá ligado então não compensa e tem hora que você tem que saber atacar e tem hora que você tem que saber correr também como disse que eu entendi como disse que depois é é assim qual nossa opinião nossa opinião você acha o at&t mais forte que da bler cara eu muitos falam pra mim assim analisando o cap analisando o cap eu fica meio suspeito eu falar que eu acho que sim que eu acho que não por causa que é uma classe que eu jogo então fica meio suspeito é mas tipo assim analisando o cap eu acho o wr mais forte do que o at&t não pelo caso que os caras usa macro ou são definido por causa do skill porque tipo da bler tem mais variedade de isto um efeir de salvo de desabro do que at&t então at&t é uma classe um pouco mais exclui um pouco agora chega cap 85 at&t a começa a ficar um pouco mais forte então é verdade a partir do cap 85 que a gente já começa a já ficar bem no pelão também ou com ser uma coisa onde ele vai tirar toda a sua resistência física né ele já dá aquele que ele 85 no chão se não é 85 a 81 né que dizer a defesa deixa bem bem baixa mesmo então mano e fora também que tem um 75 que ele tem uma 85 que ele tem uma skill onde ele vai bater padrão em área bater padrão é jogar skin em área é cap 89 é no 89 esse que é de 89 choro chumbo caraca isso e se esse aqui o cara é muito bom é muito bom mas voltando a falar do nosso cap que é 80 e no 80 qual o a qual o set que você acha que o at&t vai ser vai ser bem bem interessante usar seria o crepe né é o at&t é melhor o crepe pelo fato do crítico da perfuração de defesa física que o crepe dá entendeu então o crepe bem melhor do que os outros set da casa na classe dele eu acho que pelo at&t que tinha falado do at&t acho que é só é uma classe que você você vai ter que aprender a jogar tipo no começo você vai morrer muito mas com o tempo você acaba se acostumando e mata e de servir muito golpe também eu acho também para falar na minha opinião eu acho que já falei tudo sobre sobre a classe que nós já já argumentamos muito bem sobre a classe né se eu acho que se tiver algo a mais a classe acrescentar em termos de opinião é eu algo que tipo vai de cada pessoa porque como eu falei cara eu jogo de da bler aqui também tem um cachorro latindo aqui mano tá atrapalhando muito é a vida pessoal pois então vamos lá como eu tô falando os jogos da bler desde o começo do 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 aica então é muito difícil tirar x1 com uma classe de favor também é muito difícil o at&t tirar uma x1 com a classe onde ele vai cantar e da visada tá ligado então teve um cara que mandou mensagem para mim falou assim cara o 7 o 7 o 7 5 o 7 e o 7 9 do do da bler que ele morre para levar mal não velho mas não morre não vou tentar aqui não tentar aqui é vamos tentar aqui vamos vamos nós dois x1 tudo sem ele tá ligado não só que não só que ele tem visão apurada vamos tentar aqui ver se a gente consegue fazer alguma coisa vamos lá vamos lá tô indo para ele agora ó ó tá vendo aí ó tá ligado eu acabo a diferença tá aí tá ligado a diferença tá aí o cara vai jogar stun tá ligado eu tô ligado eu estou mas é tipo o visão apurada é onde que dá a liberdade para ter que jogar ligado vamos lá com visão apurada agora vamos reseta tudo aí que eu tenho para resetar aí só tem 5 minutos ó pode ficar sem even tá ligado mas vamos com visão apurada calma 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 aqui deu um belzinho aqui ó ó estou em cima do meu bloco eu vou achar que eu vou tá com visão apurada ainda tô tô de novo aí e aí peraí peraí que estão voltando agora não foi tá ligado aí é é é é é onde que eu digo tipo a visão apurada é onde que dá mobilidade pôr 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 eu vou deixar ele igualado é que nem tipo se eu te sentir com visão apurada se eu tivesse com 75 ele vai matar ligado vai matar facilmente porque eu vou estudar ele e vou dar resolução ele mesmo ele não querendo mas vou dar resolução ele tá ligado e ele vai ficar utilizado porque ó depois do resoluto eu tenho o fio né ó tem um filho depois eu não fica eu tenho outro estou e depois do outro estou eu tenho o outro o outro visado aqui é o o sábio e assim por diante aonde já vai estar refusando todos os que eu já usei então é a minha clássica quase forte até também a classe forte então nesse nesse tempo aqui de opinião não tem como dizer se as duas classes são individuais tipo não tem como argumentar tipo a classe é forte a classe não é forte é eu acho que argumentando mesmo as duas classes estão bem balanceada em termos de em termos de estilo sim vamos falar assim né concorda comigo concordo realmente tipo assim quem gosta de jogar vai do gosto da pessoa se você gosta de atleta eu gosto de jogar a br a gente tem que tirar esse quebrar esse tabu de querer de querer tá chorando pela classe ligado é eu único única coisa que eu realmente chorei realmente foi quando o gm tirou lá no br foi aquele para mim foi o fã de matou o wr para mim na minha opinião porque ali é o que ele ele desmantela uma pt tá ligado a partir do momento que ele nem foco tá ligando ali velho sabendo que tinha uma classe muito mais forte já entrar a clérica que era uma classe de lógico tá debufando a templa já é porque ele tem o puxão dela cara se não tiver 75 que você puxar gg velho você não vai conseguir vulgar e você não vai conseguir vulgar que você vai tá paralisada naquela naquela bolinha dela lá pegar a bolha da templar que é muito forte então o atp diminuiu a a defesa então nesse cap é onde tá bem balanceado velho esse cap é onde tá bem balanceado os skills como eu tô falando tanto o wr107 1779 ele vai conseguir ter mobilidade mas vai depender do teamfight tá ligado vai depender muito de faz porque é complicado acho que a gente depois teria que gravar um vídeo nós dois juntos farmando né farmando para a gente poder dar uma dá uma acelentada melhor tu tem mais alguma coisa para comentar sobre o atp não acho que sobre o atp eu já disse tudo que eu precisava falar sobre ele é sobre o wr cara wr e wr mano se não stunar e não boostar rápido já era você morre tem que fazer é verdade ele é o besec é uma classe bem massiva até mesmo terra ali eu já vi que tem besec lá velho mas é tipo assim porque o besec ele é aquele personagem que é machadão espadão armadura pesada tá ligado tem alguma coisa mais a salientar ou só isso mesmo acho que por mim já deu já deu por aqui já deu para explicar bastante é eu vou não queria ver que interromper mas eu vou finalizando o meu por aqui a gente já finaliza o seu óleo que você for finalizar galera queria deixar aqui finalizar aqui junto com o guts essa explicação sobre as duas classes é queria falar que o canal dele vai estar na descrição embaixo peço que vocês vão lá e deixe um like acompanha o canal dele porque é um canal bem desenvolve com bastante opiniões eu gosto muito de assistir os vídeos dele e peço que vocês dão apoio para o parceiro lá começar a crescer também trazer vídeos para vocês então tchau aí gostos tchau pessoal da mesma forma eu sou eu pessoal também espero que vocês também do meu canal aí já tá chegando a ser inscrito tá bom é para que vocês ajudem também o nosso colega lá da lixo novo ele também tem uma devastação de conteúdo e é bom trazer as pessoas diferentes a gente possa discutir de uma forma sensata tá certo pessoal espero que vocês também possam dar like nos vídeos dele lá certo para dar uma ajuda maior para o canal dele também ele merece certo aonde a gente passa muito tempo tentando analisar como a gente vai fazer esses vídeos trazer um conteúdo diferente para vocês não é algo fácil certo é algo difícil a gente tá aqui a gente tá com uns dois a três dias tentando gravar esse vídeo né da lixo isso aí entendeu se organizando aí tudo pois é é algo difícil também o o canal dele vai ficar na descrição do vídeo espero que você possa gostar também desse vídeo e até a próxima se não quiser beijão tchau e falou não falou galera fui